Sejam bem-vindos a esta pátria irmã que já acolheu o Presidente Lula seis vezes. Uma com o Presidente Jorge Sampaio, quatro com o Presidente Aníbal Cavaco Silva e uma no decurso deste meu mandato. Mal o Presidente Lula foi eleito, viajando para Portugal, assim reatando uma tradição de outros tempos entre os nossos dois Estados e os nossos dois povos. Pude mesmo receber em Lisboa o Prémio Norte-Sul em 2011 e ouvir do meu antecessor, o Presidente Aníbal Cavaco Silva, um longo e rasgado elogio que eu não saberia fazer tão bem nesse tempo e de que cito apenas algumas passagens. Disse o Presidente Cavaco Silva, do Presidente Lula, é uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal. Disse também, o seu percurso de vida é desde muito cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos. E terminou, dizendo, os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. Esse é, indiscutivelmente, o caso de Lula da Silva. Eu não diria melhor.